E aí, minha gente? Sejam bem-vindos a mais um TBT BBB. E aí, Bruno? E aí, Bíblia? E aí, galera, beleza? Bora comentar esse BBB21 que mal começou e já tem treta pacas. Olha, se você tá um pouco confuso com tudo que rolou até agora na casa, fica aqui minha palavra de conforto, que eu também tô muito confuso. Mas aqui no TBT BBB a gente vai botar os pingos nos is. É pra isso que a gente vai receber hoje ele que tá por dentro do jogo muito mais do que qualquer um, né? O segundo eliminado da semana. O cara já gastou toda a sorte dele na primeira semana do programa. Atendeu o Big Fone três vezes, conseguiu escapar do paredão, foi indicado de novo, ganhou logo de primeira prova do bate-volta. Já era, agora pode esquecer rifa, jogo do bicho, loteria, qualquer coisa já gastou a sorte da vida. Ô, Bruno, não fala assim. Olha, tem sorte maior do que vir aqui pra esse estúdio conhecer esses dois apresentadores maravilhosos? É isso aí, então vamos receber com muitos aplausos eu e Vívia! Tô brincando, tô brincando. É ele mesmo, Bill! Vai se acostumando, viu? Porque ele é assim mesmo, olha. E agora eu quero saber se o seu coração tá preparado pro quadro que vai começar agora, que é de ex pra ex. Calma, não é nenhuma ex sua, é a nossa ex-BBB favorita e a gente vai rever algumas situações que você viveu na casa e a Vivian aqui vai dizer o que ela faria se estivesse no seu lugar, beleza? Preparado? Então vamos lá. Imunizando alguém do grupo de risco. E aí, o que você faria? Foi do coração, foi plano, foi jogo? Foi duas opções ali. A galera queria tirar o Lucas, e eu já tinha falado isso com o Lucas. Só que eu vi a Juliette também indo pro paredão, se eu não imunizasse ela. Mas eu queria imunizar porque a galera meio que pressionou ela também. Julgaram ela muito, por ela não deixar ela falar, do sotaque dela e tudo mais. Então eu acolhi também essa ideia de imunizar ela justamente por isso. Sem deixar a galera perceber isso. Agora, se você estivesse no lugar da Juliette, Vivian, você ia... Não, ali... Como é que ia ser? Bruno, se levanta, Bruno. Que papelão. Eu provavelmente ia chorar muito, eu ia chorar na hora que eu recebesse a imunidade, ia chorar de novo quando eu descobrisse que era plano, porque contaram pra ela. Contaram. Né, que era um plano ali, então... Inclusive foi a Viih Tube que contou. Pois é, então assim... E eu levei a culpa da Viih Tube, por isso que eu não gosto do jogo dela, porque é um telefone sem fio. É, a Viih Tube gosta muito. É um telefone sem fio, e ninguém acreditava nisso. Ninguém acreditava nisso. Acho que só eu tava tendo essa visão lá dentro. Vamos pra próxima situação. Impactado por um beijo. Essa casa. Essa aí foi a visão. Essa? Aí eu botei, Té. Espero que não acabe aqui. Ah, Lucas, saudade, irmão. Até o Gil olhou pra ver se tinha alguém vendo, ele não tava crescendo. Olha a cara do Bill. Ah, para agora, peraí. Segurando o queixo. Teve que segurar o queixo. Tu não esperava, cara. Não, do Gil tudo bem, mas do Lucas não tinha como, porque o Lucas é muito brincalhão, né? Ele nunca demonstrou isso. Eu só fiquei... Você tava de bobeira ali, de repente, você olha pro lado. Eu tava tomando ali minha voz, que quando eu fui olhar assim... Como assim? Barrou todos os outros beijos que já tinham acontecido, né? Durou, durou. Ninguém entendeu nada. E aquele ali foi o auge. Eu fiquei até contente. Mas o que você pensou na hora? Ele disse assim, meu Deus do céu, é real? Será que o Lucas tá fazendo isso por jogo? De novo? Você também pensou nisso? Pensei. Não, não é possível, não é possível. Aí ele falou, não. Tava com muita vontade aquele beijo pra ser justo. Sim, sim. Mas eu pensei, eu perguntei a ele. Falei, não, não. Eu queria fazer isso mesmo e pronto. Falei, não, que bom, mano. Tamo aqui. Vamos aí. Tamo junto. Vivian, se você estivesse na casa lá, tivesse uma situação dessa, eu já imagino a sua cara, pra ser bem expressiva. Eu acho que eu, no lugar do Bill, eu sou aquela, sabe, quinta série? Que todo mundo se reúne ali, que nem foi com um beijo do Fiuk e da Thaís. Eles ficaram, ah, eu acho que eu sou essa. Engraçado que no beijo do Bill com a Carol, a galera gritou de longe. Acho que tavam com medo da Carol de chegar perto. Ah, mas ali todo mundo tira. Não, eles estavam muito discretos também, né? Ali no bar, um negócio assim. E ela já tinha tentado tanto que eles já tinham desistido de esperar acontecer. Igual criança que não quer comer. A comida fica assim, humm... Calma, calma, calma. Vamos pra próxima situação. Tendo a minha primeira DR em rede nacional, meu Deus. Eu preciso só que você me escute. Tudo começa quando você demonstra o interesse por mim, sem eu nem mostrar interesse por você de início. Eu tiro interesse por você. Você teve, mas eu não sei se foi real. Você veio atrás de mim, conseguiu a conquista, quando você viu que tava tudo certo, você simplesmente cagou pra mim. Você poderia ter melhorado a situação apenas com um abraço. E aí, como é que foi ter uma DR ao vivo pro Brasil inteiro? Cara, eu me senti leve. Gostei da DR. Sério? Eu me senti leve, né? Mas ali na hora, eu tava assistindo, tá, Bill? Era de madrugada e eu fiquei assim... Eu também. Bill reage. Fala alguma coisa. Você concordou com tudo que ela falou. Por quê? Por medo? Sim, porque eu já sabia do jogo dela. Ela tava querendo me manipular. Ela queria jogar a culpa em cima de mim pra me sentir culpado. Me senti culpado. Mas eu já sabia que ela ia me influenciar, igual influenciou a casa todinha. E eu não queria que ela me deixasse me influenciar. Eu queria meio que enganar ela pra ela achar que eu tava influenciado. Só isso. No início, ela tava legal pra galera. Legal. Tipo, fazia a galera rir e tal. Estilosa. Eu gosto de mulher assim e tal. Mas eu gosto mesmo de conhecer a pessoa. Só que aí... Só que aí ela, tipo, já foi mais impressionada do que eu, hein? Aquela conversa ali. E você, Vivian? Teve DR no Brasil inteiro? Olha, eu acho que relembrar essas coisas aí, Bruno, não é muito saudável. Não tem necessidade, né? Não tem tanto tempo. Mas uma dica que eu dou é aos próximos, né, BBBs que forem entrar na casa, vá sabendo que se fizer casal, esse é o risco. Pode dar certo, como pode dar errado. Pode ter DR, pode ser maravilhoso. Então, assim, às vezes é melhor não fazer. E eu tenho outra dica. Quer ver a DR da Vivian? Vai! Se catar, Bruno, é louca! Globoplay! Rapidinho que você acha. Cuida! Vamos pra próxima situação. Quando o consumidor reclama do atendimento no Procon. Eu nem ligo. Eu fiz o que tinha que fazer e o beijo não foi bom. Ontem, eu falei pra todo o Brasil. A língua parecia uma lixa. Você viu esse bebê? Vi. Não, foi tão ruim que depois ela ficou lá querendo ver se era ruim mesmo. É, criança não. Será que é lixa mesmo? Ou será que esse é ótimo? O Brasil quer saber, foi bom ou não foi bom? Me arrependi. Pronto, me arrependi. Pronto, me arrependi. Acho que a gente segue agora realmente. Pronto, me arrependi. Não preciso nem falar se foi bom. Bem desafinado. Olha, mas não pense que aqui fora não foi animado também, viu? Porque aconteceu muita coisa quando você tava confinado. É, e a gente preparou um quiz pra saber se você tem alguma ideia do que rolou por aqui nessas últimas semanas. Primeira pergunta. Uma pescadora norte-americana encontrou algo raríssimo no Golfo do Maine. O que era? Letra A. Um diamante vermelho que tava na barriga de um peixe-espada. Letra B. Um papel com um pedido de desculpas da Karol Conká dentro de uma garrafa. Letra C. Uma lagosta com casca e garras amarelo-douradas. Ou letra D. Uma espécie botânica da família das Dormideiras. Que foi batizada de Poca-roncas. Eu já tava tendo muita visão de jogo. Não é possível. Tá vendo, amigo? Faltou colocar pra fora. Ela era meu segundo alvo. Primeiro era Thaís. A Poca? Não. Primeiro ia ser Thaís, porque é uma planta que só quer montar look e tirar selfie. E depois era a Poca. Que só dorme e come. Só pra isso. Só isso. Agora, o que você acha que aconteceu aí? Nascer. Nascer. Então, bora ver... Tchã-tchã-tchã acertou! Boa! A resposta é a letra C. Uma lagosta com casca e garras amarelo-douradas. Tá vendo? Coisas inusitadas aconteceram e vocês lá, pegando sol. Mas vamos pra mais uma pergunta. No último domingo, um apostador britânico faturou o equivalente a um milhão e meio de reais. No que foi que ele apostou? A letra A. Ele cravou que o Chiefs venceria o sorteio inicial do cara ou coroa no Super Bowl. B. Ele acertou as expressões que Lumena usaria no programa de domingo. Deslegitimação, pauta coletiva e vulnerabilidade. Letra C. Ele adivinhou a cor do vestido que a Rainha Elizabeth usaria num passeio. Azul turquesa. Ou letra D. Ele previu que o Botafogo seria matematicamente rebaixado pra série B do Brasileirão depois da derrota pro esporte. Vamos na letra B. B? B. Será? Acho que não, né? A resposta é a letra A. Ele cravou que o Chiefs venceria o cara e coroa no Super Bowl. Uma moedinha daquela que valeu um milhão e meio. O prêmio do BBB, imagina? Bi, olha só. Agora a gente quer te mostrar o que o povo aqui fora andou falando sobre você quando você tava lá no BBB atendendo Big Fone, beijando, tretando. Não necessariamente nessa ordem, né? Monstro, chipa, paredão. Esse é o Comenta, galera! Vamos para o primeiro tweet na tela. Olha aí, rapaz. Até o Neymar no clube de oração da tua mãe? Acho que ele tava torcendo pra você. Pois é, quando eu fiquei espantado por isso, foi até o Thiago que me falou. Cara, o Thiago, o Neymar levantou uma torcida enorme pra você lá dentro. Pro paredão de vocês, que ele queria que fosse até falso esse paredão. Ele pediu muito. Ele pediu muito, que seria falso. E a gente lá dentro não tenta amanhã. Não consegue entender como é que tá aqui fora, né? Agora que você saiu, tem que fazer o fã-clube que o Gil pediu. Agora não, sim. Qual que foi? Esqueci. Ele falou que era pra você fazer o fã-clube. Quem saísse tinha que fazer o fã-clube. Ah, é dos três, justamente. Já esqueci até o nome do fã-clube. Era um fã-clube pra nós três. Que era Sara, Bil, Juliette e Gil. Arrasou! A gente arrumou um shipper aí que você vai começar. Vamos pra próxima. Arthur Aguilar. Eu só consigo pensar quão leve seria o casal Bil e Juliette. Eles brincam, se cutucam o dia inteiro. É muito bom e engraçado ficar assistindo. Ah, e aí, Biju, vive ou não vive? Poderia ter vivido antes da Carol, com certeza. Esse é o momento que a gente coloca... É, chorando. Chuva, chuva. Que pesquisa. Poderia ter vivido. A Ju até queria brincar com isso de casal lá dentro. Só que eu tava tão focado no jogo. E eu até falei pra ela, não vou formar casal aqui, não. Só que a nossa relação era tão boa, mas tão boa, tipo... A gente brincava muito, sorria muito. Ela me fazia rir, eu fazia ela rir. É, a gente viu momentos de vocês... Não, era uma coisa muito carinhosa. Parecia um casal de convércio romântico. Isso afetava a casa inteira. Nós dois ali quebravamos esse clima daquela tensão, entendeu? Exatamente. Quebrava a tensão. Aí, onde foi... As pessoas foram em cima dela também. Ao meu ver, a casa toda foi em cima dela por causa disso também. Cara, é uma junção de fatores. É, eles também já estavam com uma implicância lá de graça. Tava, tava. E eles me davam um volto por afinidade lá. Isso nunca vai entrar na minha cabeça, de forma alguma. Ó, mas o fandom biju já fica agradecido só por, né, ter passado aí pela sua cabeça. Não, eu tô muito feliz, tô feliz. Eu queria estar protegendo ela, a Sarah e o Gil lá dentro, mas não foi... Eu quase fui no 17, quase. Vamos pro próximo. Microbiano deu imunidade pra Juliette. Aí a cara dela, da Thaís, era um plano. Tô triste. Cara, era ou não era um plano? Para de rodeios. Não, não é rodeio. É, a galera queria colocar a Juliette. Achavam que a Juliette poderia sair com mais rejeição do que o Lucas. Olha a cabeça louca desse povo. É, estratégia de jogo rolando, minha gente. Aí, eu tive outra visão também, porque a casa já tava contra a Juliette. Fazer eles pensarem que eu dei a imunidade pra Juliette em questão disso. Que eu não queria fazer. E todo mundo acreditou, viu, amigo? Até a gente aqui fora, a gente ficou, meu Deus, então não foi do coração. Não, não, não foi do coração mesmo. Eu queria proteger a Juliette do começo ao fim. Só que a Viih Tube é aquela lá, manipuladora. Porque a Juliette é uma pessoa boa. E a Viih Tube é um telefone sem fio lá dentro. Ninguém vê isso. Temos mais um. Acho que tem mais um, né? DJ Morelli. Mãe de arcrebiano depois do selinho. Ô mãe. Ô meu Deus do céu, sendo pelada. Você já falou com ela? Ela tava mesmo apavorada, assim, com esse possível relacionamento? Tava, tava. Eu liguei pra ela, ela tava desesperada. Mas a gente tá lá dentro, a gente não vê. A gente não espera isso da pessoa. Eu não esperava isso da Carol. Juro por Deus. Porque quando a gente conversou, eu saí até leve, entendeu? Entendi. Mas depois que eu vi os vídeos, que eu não tava com meu celular ainda. Lá quando eu gravei. Eu vi os vídeos depois, quando eu cheguei no hotel com meu assessor. Olha aqui, o que essa mulher fazia com você. Mas difícil também você prever, né? Todo mundo vendo ali. Ah, e era todo mundo, cara. Todo mundo contra mim, falando mal de mim, pelas costas. E eu lá abraçando todo mundo. E olha, parecia um... Mas o Brasil inteiro tá falando bem de você, tá te adorando. Pô. Foi bom. Muito melhor. E eu tava preocupado com isso, de chegar aqui fora. Porque todo mundo me culpou lá dentro. Todo mundo me culpou. Eu já tava com esse psicológico já. Mas tá tudo certo. Vamos pro próximo tweet. O Lacanais... Meu Deus. Falou... Água crebiano, terra crebiano, fogo crebiano e ar crebiano. Há muito tempo, os quatro crebianos estavam em paz e harmonia. Mas tudo isso mudou quando a nação do tombo atacou. Cara, que poesia, hein? Que poesia. Nem o Projota ia conseguir fazer uma rima. Jamais, jamais. Ele nem consegue agora pensar quando ele sair. Ah, viu? Tá chegando a hora da despedida. Muito rápido, muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Mas muito obrigada, viu? Por ter vindo aqui brincar com a gente nesse nosso TBT do BBB. Valeu, Bil. Muito obrigado. E você que assistiu a gente, muito obrigado também. E quinta-feira que vem tem mais TBT BBB com o Eliminado da Semana aqui no canal Humor Multishow. É isso aí, ó. Mas não precisa esperar até lá pra curtir o BBB no Multishow, não, tá? Todo dia. Tem 45 minutos ao vivo depois do programa na Globo. E a gente se encontra toda quarta no A Eliminação. A gente espera vocês. E nas redes sociais do Multishow é BBB que não acaba mais, galera. Um beijo e até a próxima. Tamo junto. Obrigado. Valeu.